O comunicado sobre a atual situação foi reportado ao público pelas redes sociais oficiais. Na postagem, o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, alerta para a necessidade, em caráter de urgência, de apoio da comunidade do Vale do Aço e região na captação de doadores de sangue. A hemoterapia do hospital enfrenta atualmente um déficit nos estoques, recebendo apenas cerca de 30 doadores por dia, enquanto a média necessária para a sustentabilidade é de 60 doações diárias. Ainda conforme a instituição, além do período de férias e do carnaval que se aproxima, que geralmente causam a diminuição de doadores, a unidade enfrenta uma emergência de saúde pública devido ao cenário crítico de arboviroses, como dengue e chikungunya, transmitidas pelo Aedes aegypti. Situação que contribui para a escassez de estoque, pois há uma demanda crescente de pacientes com plaquetas baixas e que necessitam de doações. Todos os tipos sanguíneos são urgentemente necessários. São critérios para a doação. Boas condições de saúde, estar bem alimentado, pesar mais de 52 quilos, ter comportamento sexual seguro, possuir entre 16 e 69 anos, apresentar um documento com foto no ato da doação. Menores de idade devem procurar a unidade acompanhados de um responsável ou levar um termo de consentimento assinado. É um impedimento temporário para a doação de sangue pessoas que contraíram dengue ou outras arboviroses recentemente. Neste caso, será necessário aguardar um período de 30 dias para realizar a doação. Os horários e contatos para agendamento também estão disponíveis na postagem feita nas redes sociais.